Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma máscara facial clareadora caseira, muito fácil de fazer. Essa receita tem propriedades que clareiam a pele gradativamente e ainda possui a vitamina C, que combate os radicais livres e tem ação antioxidante. A receita clareia manchas, olheiras, tira o cansaço da pele e reduz linhas de expressão. Então já cliquem no joinha que é muito importante pro canal, me motiva bastante a trazer mais conteúdo pra vocês e vem comigo pro passo a passo. Então gente, o primeiro ingrediente que vocês vão precisar é de meia batata inglesa ralada naquele ralo mais fino. Ela tem poder antioxidante, poder clareador e também age como anti-inflamatório natural para a pele. A batata inglesa também tem a vitamina C, como eu falei no início do vídeo. E a vitamina C é muito importante pra pele. Ela age como antioxidante, combatendo os radicais livres que provocam o envelhecimento da nossa pele. Depois que você ralar a batata sem casca, tá gente? Primeiro tira a casca da batata, rala, aí você vai colocar em um pano e torcer esse pano até retirar todo o sumo. Acrescente ao sumo da batata uma colher de sobremesa de mel puro. O mel além de ser hidratante e nutritivo, ele também tem poder clareador e é um antioxidante maravilhoso pra pele. Misture bem os dois ingredientes e com o auxílio de um algodão, aplique a receita por todo o rosto limpo, inclusive nas olheiras. O tempo de ação dessa receitinha são 30 minutos. É muito importante respeitar esse tempo pra realmente ter o resultado esperado. Depois do tempo de ação da receita, você pode enxaguar o seu rosto e aplicar um hidratante se quiser. Essa receita pode ser feita e aplicada apenas à noite. Não faça essa receita durante o dia e não se exponha ao sol com essa receita. Pode repetir essa receita todas as noites antes de dormir. Não guarde sobras da receita, lembre-se de usar o protetor solar durante o dia e faça o teste de alergia antes de aplicar a receita no seu rosto. E é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha que é mega importante. Me sigam no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Aproveitem também e compartilhem o link desse vídeo nas suas redes sociais que isso vai me ajudar bastante. E também vai ajudar outras pessoas com essa dica maravilhosa. Gente, mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!